A CIDADE NO BRASIL A valorização da vida, vocês vão ver ali uma impressão, uma impressão difícil, agora conhece em papão, isso é muito bom, esse é o amor de Deus. como como exemplo, ele faz o seu cabelo e tecido. A sua essência, olha o rosto, olha o rosto, olha o rosto, olha o rosto de vida. Obrigada.